E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Resident Evil 2 no modo Extreme Battle Level 1 com o Chris e Ada. Vamos começar aqui com o Chris, porque no último vídeo a gente morreu com ele e não deu pra ver muito aí. Então vamos jogar com o Chris. Então a maneira mania de falar Chris, do que Chris, é de tanto jogar Resident Evil 5, se escutar a Cheva gritando Chris! Você pega a mania de chamar o cara de Chris também. Então vamos ver o que nós faz aqui em relação a essas munições. Bom, acho que... O que? Pegar uma bazuca? Não. Oh, peraí, não, bazuca sim. Oh my God. É, olha, como é que eu fiz tudo certinho, sem querer. Uau. Então eu vou lá pegar uma bomba. Espera aí, eu vou estar indo lá pra onde eu sei que tem uma bomba. Pelo menos onde eu acho que tem uma, né? E de lá a gente vai pra sala da Starz. Porque lá pode ser que também tem uma bomba. Lembrando que nosso objetivo aqui é coletar quatro bombas. Die, motherfuckin' die! Oh my God, eu tirei errado. No. Nossa senhora, que lardeza. Oh não, peraí, eu já vim aqui. Oh, não dá nada, né? Vamos de novo. É aqui mesmo. Oh my God. Vamos jogar um míssel nessa planta, cara. Eu odeio essa planta. Ela ficou cuspindo ácido de longe. E esses ácidos deixam a gente em estado de poison. E a gente precisaria de uma erva azul pra recuperar. E como não temos, teríamos que voltar lá pro hall principal. Bom, aqui dentro pode ser que tenha uma bomba. Porque no último vídeo eu peguei uma bomba aqui dentro. Mas eu não sei se ela vai ficar mudando de lugar aleatoriamente. Ou se ela vai continuar lá quietinha. Vamos dar uma olhada. E essa bomba está aqui conosco. Então, beleza. Uma bomba já foi. E peraí, acho que tem munição aqui, não tem? Ah não, é com o Leon. Não, peraí. Com a Claire tem munição escondida ali. No cenário B. Quando você está jogando na DHC pela primeira vez. Só vou dar uma olhada aqui em volta pra ver se não tem nada. Mas provavelmente não. E como é um item por sala. A gente encontrou ali já uma bomba, né? Ia ser difícil encontrar munição ou armas ali na mesma sala. Ok, subis. Podem vir. Porque o meu... Oh, fuck. Eu vou penetrar ao cérebro de... Ai. Meu Deus, meu Deus. Vai bazuca mesmo. Não tenho paciência pra isso. Peraí, eu acho que eu vou errar se eu tirar dali. Take this. Isso aí. Pra isso que serve a bazuca. Pra matar esses fios da mãe aqui. Na verdade a bazuca era mais pro Mr. X, né? Mas como ainda temos 5 mísseis estantes guardados, né? Em... Daí 5, contando com esses 3 que provavelmente... Ai, filha da mãe. Peraí, Licker. 3, Licker. Fuck. Fuck the system. Corre. Nossa senhora, velho. Tem 3, Licker ali, cara. Um só já pode matar com um golpe. Imagina 3, então. Meu Deus do céu. O bagulho ficou louco ali. Nossa, aqui tem aranha. Legal. Eu entro numa sala pra tentar ficar de boa. Aí tem mais coisa ainda. Nossa. Não. Nossa, eu tirei ainda mais uma vez. Eu só apertar o botão de correr. Bom, aqui parece que não tem nada. Eu pensei que ia ter algum item aqui. Ali atrás eu tô com medo, porque eu sei que vai ter aranha, cara. Nossa. Deixa eu até recarregar essa arma aqui. Ai. Meu Deus. Que medo. E não tem nenhuma aranha aqui. Quer dizer, não tem nenhuma aranha. Tem nenhum item ali. Que coisa chata. Ah. Temos itens aqui, sim. Munição de shotgun. Estávamos precisando. É, parece que só ali mesmo que tem algum item aqui. Não tem nada. Vamos estar indo pra salinha ali nos recuperar e pegar outras armas. Mas isso se conseguimos passar pelos leakers aqui então, né? Lógico. Ui. Aí. Já era. Matei dois aqui. E um aquela hora. Então a gente fechou o bonde aqui. Meu Deus, cara. Esses leakers aqui deu trabalho, hein? Nossa. Deu trabalho. Minha munição começou a acabar aqui então. E uou. Temos três ervas verdes aqui. Exatamente o que precisávamos. Vamos usar uma aqui. Mas eu acho que depois que eu usar essa uma. Vai continuar amarelo ali o status. Ah, não. Foi direto pro fine. Que bom, né? Melhor. Melhor. Ai, galera. Vocês não podem deixar de assistir o meu vídeo que fala tudo sobre o Resident Evil 2 Remake. É o mesmo que fiz ele. Cada tequinho de vídeo que tem lá eu que separei. Então eu espero que vocês vejam lá. Vou deixar esse vídeo que tá aí no cantinho da tela. E dá uma olhada lá, galera. É da hora. É um Resident Evil 2 Remake, né, cara? Pela própria Capcom. Bom, vamos ver se tem mais munição escondida aqui de shotgun. Eu acho que não. É... Não. Então vamos trocar aqui a... A shotgun por... A submachine gun. E deixar essa aqui guardada, né? Um pouco. Tem pouca bala ali, né? Ai, ai. Tem que começar a dar com a pistola de novo. Então vamos pegar a pistola, né? Então temos aí a pistola, a bazuca. E uma bomba. Aliás, vamos guardar a bomba, né? Acho que não precisamos ficar andando com a bomba. Vamos só organizá-la ali tudo certinho. E é isso aí mesmo. Não dá com a arma aqui, vai que acontece alguma coisa. Então vamos... Deixa eu só checar aqui esse armário aqui. É, não tem nada. Tem aquele armário ali onde você pega as roupas especiais. Do Leon e da Claire. Quando você está jogando no modo A. Yes. Então vamos subir aqui para... O segundo andar da delegacia. Na sala da Stars. Quero ver se eu encontro ali alguma bomba, né? Porque daí só vai ficar faltando duas. Ah, teve um zumbi que eu nem te atirar. Não deu certo. Aê, não morra. Deixa um bala aqui. Não fiquem com dó porque bala de pistola tem de sobra, cara. Se quiser, você pode até tirar no zumbi depois que ele já estiver no chão. Para garantir que ele não vai levantar mesmo. Olha isso aqui, ó. Eu queria que o Chris desse um headshot, cara. Que nem ele deu em um dos vídeos aí. Mas só que eu não consigo fazer. Eu não sei qual que é a estratégia. A porta não vai... Ai, migode! Migode! Surjou do nada, cara. Tem mais? Não tem mais. Porém, isso aqui já foi o suficiente também, né? Cadê ele? Aparece? Olha o macorongo. O que é que é que o próximo vai ser na cabeça, filho? Na cara. Ah, God! God! O tiro não acerta a cabeça dele quando eu miro para cima. Ficou uma shot, ganhei outras armas. Quando você mira para cima, você acerta a cabeça do cara, né? Aqui não. A bala vara direto. Vamos lá, então. A sala da Starz aqui é nesse corredor. Vamos ver se a bomba está lá, né? Porque se não tiver... Nossa senhora, eu corri à toa aqui. Se a bomba não tiver, cara... Ó, Dodds. Vamos atirar nos Dodds aqui, então. São três. É só atirar com cuidado aqui. Nunca deixar para recarregar. Enquanto o cachorro estiver atacando. Ai, God! Eu pensei que tínhamos matados todos aqui, então. Mas tinha sobrado um. Ó, tá vivo! Aê! E, nossa, a gente está em estado de caoutron de novo, cara. Mas que azar! Bom, eu não sei se vai ter algum monstro lá na sala da Starz. Bom, eu só sei que eu vou lá com uma bazuca. Ah, tem ninguém? A bomba ali? Que bom! A bomba realmente estava aqui. Então, só nos resta... Uma bomba. Yes! Aqui, essa é a nossa sala da Starz. Para quem não deu para perceber, ó. A jaqueta de couro ali do Chris. Tem o mesmo desenho aqui, né? É o mesmo caso com a Claire. Mas essa é a sala onde o Chris trabalhava. E acho que aquela guitarra ali é dele também, se não me engano. E olha, que legal. Esse armário gigante. Não tem nada. Aqui é a mesa da Rebecca. Não temos nada também. A Rebecca do Resident Evil. Um. Aqui é a sala do Wesker, mas ele não checa nada. Isso aí. Então, vamos aqui dar uma olhada no... Na... Deixa eu ver. Na torre do... Onde tem umas engrenagens. Porque lá é o último lugar que eu vou estar olhando por... Pela bomba. Pelo menos nessa parte da delegacia. Porque se não estiver lá, eu vou ter que ir... Ir lá naquela porta que fica do lado da porta de entrada da... Da delegacia. É, eu vou ter que ir por lá. E lá tem um monte de... Oh, God. Por aqui não dá para enxergar nada. Oh, my God. Mais um ali. Mais um Leaker Beta ali, cara. Esse Leaker aí, ele é mais forte, galera. Então, tome mais cuidado ainda com esse. My God, cara. Temos só mais um míssil aqui. Que é ruim. Precisamos de um baú. Oh, munição de shotgun. Também precisamos disso. Essa munição de shotgun que ela vai ser útil agora. Porque eu estava... Como nossos mísseis estão acabando. Eu estava pensando em trocar por uma arma mais forte. Que seria a metralhadora ou a shotgun. E como a metralhadora é muito ruim. E está com apenas 30% de bala. Vai ter que ser a shotgun. Bom, aqui. Eu vou abrir. Bom, aqui essa mesinha não dá para abrir. Somente com o Leon. Se você tiver uma lockpick. Ou com a Claire. Porque ela já tem uma lockpick em seu inventário. Vamos ver o que tem nessa sala. Oh, que bom. Não tem nada. Espero que não tenha inimigos. Então vamos lá. Possivelmente a bomba pode estar aqui. Então vamos lá. Se a bomba estiver aqui. Já foi um avanço para nós. Eu acho que pode ter a bomba aqui sim. Por causa daqueles leakers que apareceram no meio do caminho. Eu acho que eles não iam aparecer lá. Se a bomba não estivesse aqui. Oh, God. Plantas assassinas. Vamos atirar com a pistola mesmo. Porque estão com pouco míssil para a bazuca. E é melhor usar ele em caso de emergência mesmo. Morre, bicho. Escroto. Ai. Quase acertou meu pé. Quase acertou meu pé. Tem que pegar a distância. Oh, my God. Tem um em cada lado. Nossa, que massa. Agora que é um... Filho da mãe. Ai, ainda tem que passar o tentáculo do bicho. Pode me acertar se eu tiver. Nossa, eu estava encurralado ali. Nem vi, cara. Que coisa, hein. Então isso reforça mais a minha opinião de que pode ter uma bomba aqui. E se tiver, a gente zerou aqui com o Chris. E parte direto aqui com a Ada. Uau, eu tenho a impressão de já ter passado por aqui, só que não sei se foi com a Ada ou se foi com o Chris quando eu morri. Oh, que coisa boa. Não tem bomba nenhuma aqui. Olha que coisa chata. Então é isso aí, galera. Eu vou estar indo para algum lugar salvar o game e dar uma jogada com a Ada. É, eu vou jogar com a Ada agora para ver o que que sai, né. Com o Chris. A gente já jogou aqui e não encontrou nada demais. Então vamos passar para a Ada mesmo, né. Porque eu tenho que fazer... É, jogar com os dois no vídeo, né. Cada vídeo que eu faço tem que estar jogando com os dois. Esse aqui eu acho que não é nem necessário estar matando. É, nem precisa. É só andar até a porta ali. Vamos só dar uma olhada aqui nesse corredorzinho aqui. Uau, olha só, cara. Onde a gente chegou? Eu pulei ali por acaso. E olha quanta munição eu encontrei. É cagada, né. Se bem que eu não vou usar tudo isso aqui de munição. Olha a parte do jogo que a gente já está, né. Acho que eu já estou com o que? Três bombas? Só falta uma bomba. E... Eu não tenho nem como eu querer usar tudo isso aqui de munição. Só se eu ficar atirando nas paredes mesmo. Não, porque não vai ter tanto inimigo assim. Nossa, cara. Olha a munição que não acaba mais. Queria encontrar isso no modo história mesmo. Aí eu ia ficar feliz. Olha lá. 227 balas para a pistola. Ah, eu poderia ter entrado por aqui mesmo. Só que eu fui burro. Ah, então... Vamos entrar aqui, né. Para a gente voltar lá para o hall principal. Espero que não apareçam dois Mr. X aqui. Que nem apareceu com a Ada. E fuck, foi só eu falar, né. Foi só eu falar. Mas um Mr. X a gente vai ter que matar na bazucada. Isso, se ele morrer com a bazucada ainda, né. É, agora essa bazucada já ficou meio inútil. Bom, possivelmente vai aparecer dois, eu não sei de onde vai vir o outro. Pode ser que venha desse lado ou pode ser que venha do outro. Deixa eu dar uma breve olhada aqui. É, desse lado não vai vir. Possivelmente vai vir do outro. Se vier, né. E vamos tentar matar ele com a pistola, né. Porque tem bala com a pistola pra caramba. Oh my god. Agora ele já começou a andar. Ficou perigoso. Vamos esperar ele aqui de um ângulo. Onde possamos meter bala nele. Sem medo. Acho que aqui é um bom ângulo fazer isso. Vamos atirar nele de pistola ali. Até ele chegar perto da gente. Nossa. É muito forte esse cara. Parece que não tá nem fazendo cócega nele. Oh my god. Corram mais. Oh my god. Oh my god. Oh, acho que eu matei. Yes. Matei. Mr. X com a pistola. Beleza. Tudo bem que um foi com a bazuca, mas o outro foi com a pistola. Então vamos tá descendo aqui. E... Salvar o game. Oh. Aliás, a gente nem desceu a escada aqui ainda. Eu acho que eu vou tá indo nessa linha de cima ali. Galera. Porque ele tá mais perto. É... Aí apareceu outro Mr. X aqui, né? Porra. É nessa salinha aqui que eu vou tá salvando. Ó, a sala que eu vou tá indo no próximo vídeo com o Chris. É essa aqui embaixo aqui, ó. Eu acho que é lá que vai tá as coisas que... A última bomba que tá faltando. Então é isso aí. Vamos deixar algumas coisas no inventário. Pegar o Ink Ribbon, salvar e passar aqui pra Ada. Vamos lá. Temos três bombas realmente. Misturar essas munições de shotgun aqui. Yes. Vamos deixar a bazuca vazia e pegar a shotgun do Chris. E como tamo na reta final, vamos pegar outra bazuca e o bagunho de salvar. É... Vamos deixar a pistola, então. E pegar um item de recuperação aqui, uma erva verde apenas. Só pro nosso próximo gameplay já ficar pronto aqui. A gente não tem que ficar arrumando nada. Vamos lá então usar o Ink Ribbon. Salvar aqui nesse espaço set que tá vazio mesmo. E a gente vai dar um reset. Começar a jogar com a Ada da onde a gente parou. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá então. Opa, não. Esse botão. Você quer resetar o game? Não, imagina. Eu quero pão com açúcar. Ok. Agora a gente carregou aqui. Vamos lá com a Ada pra ver da onde paramos. Eu até esqueci que é a munição que ela tava. Pelo que eu me lembro, ela tá no hall principal. Ela é a delegacia, mas eu não tenho certeza. Vamos dar uma olhada. É, tá no hall mesmo, como eu disse ali. A única coisa que importa agora é a sua... Ah, my god. Eu nunca leio esses negócios. Quando eu encarnei em ler, passou ali. Nossa, a coisa tá feia aqui com ela, hein. Parece que com o Christian mais coisas. Isso aí então. Vamos ali na... Olha como ela tá... Ela anda bem mais rápida que o Chris. Eu não tinha percebido isso. Vamos vir aqui na sala da... Nessa sala aqui. Pra tá deixando o Ink Ribbon e pegar uma erva verde. Aí a gente já vai sair pra explorar as bombas aqui então. Encontrar as bombas aqui, né. Nossa, e tem mais flechas ainda, cara. Que coisa boa. Vamos tentar misturar as duas ali. Vamos fazer uma mistura de duas ervas aqui, né. Acho que já tá bom, né. Ah, tá bom. Vamos fazer de três, né. Porque não. Apertei o botão errado mesmo. Vamos ver aqui quantas flechas... É, sobra dezoito flechas. Vamos deixar aqui essa mistura de três ervas aqui pra gente usar caso aconteça algo. E tá deixando aquelas... Ai, my God. Olha só. Tinha zumbi aqui, eu nem sabia. Vamos deixar aqui essas dezoito flechas aqui então. Para um outro dia. Para um outro dia. Tinha uma mulher aqui também que ouviu voz de zumbi. Zumbar. Isso aí. Tomou na cara. Vamos tá aqui então. É, na busca das bombas. Só que eu vou começar lá pelas salas... Que eu iria agora com o Chris. Que possivelmente deve ter bomba lá. Porque eu não encontrei nenhuma bomba com a Ida até agora. E com o Chris eu já tenho três. Tem algo errado aqui. My God. Vamos ver se dá pra sair da delegacia. Ah, tá bom. Não dá pra sair da delegacia. O limite é... Essa sala. Tudo bem, né. Vamos nos limitar a essa sala aqui então. Aqui era pra ter uma porrada de inimigo. My God. Atira um Licker, mulher. O que você tá esperando? Mano. Que bosta, velho. Ela atira pra frente. Fazer um morro. Nossa senhora. Agora sim, faz com um morro, velho. O Licker pulou na minha direção. Eu consegui atirar nele. Bem na hora certa, antes dele atacar eu aqui. Com aquele golpe fatal ali. Que mata, cara. Nossa senhora. Isso aqui foi muita sorte, cara. Foi... Ai, My God. Nossa, esse cara não morre. Ele tá com o diabo no corpo. Meu Deus. Olha só que merda, cara. Eu sobrevivi ali a maior parte da hora. Ai eu chego que esse Licker maldito tira dano de mim. Mas beleza. Vamos continuar aqui. Então, o que será que nos aguarda de pior aqui, né. Que Licker já veio, né. O Licker ruim que eles são rápidos pra caramba. O zumbi é bom que ele é devagarzinho, né. Você pode... Nossa, você pode matar ele à vontade. Quer dizer, ficar à vontade pra matar ele. Uau. E ele não tinha caído. Por favor, né. Morre já, né. Isso aqui foi um... Nossa, cara. Tem muitos zumbis aqui nessa área. Tem a impressão que esse zumbi tá de pé. Oh my God. Isso aí. Que flechada na cabeça. E olha o rastro de zumbi que a gente deixou aqui, né. Nossa, eu tava ouvindo os passos aqui, ficando com medo. Só que os passos eram da Ada mesmo. Essa salinha aqui é uma das salas onde pode ter uma bomba. Vamos ver se tem, né. Espero que tenha. Maldita planta. Ah, e legal. A bomba tá lá. Pelo menos isso, né. A bomba tá lá, só que tá do lado da planta assassina. Uou. Vai com calma aí, planta assassina. Ai, meu Deus. Ah, legal. Infectou. Não. Parabéns. Parabéns. E tá jogando ainda. Vou ter que dar um míssil de bazuca, cara. Nesse bicho. Tome. E agora a gente tá infectado. Tem que correr até lá. Olha o hall principal da delegacia. De novo. Só pra poder pegar a cura do veneninho. Pra gente voltar a procurar aqui então. As outras três bombas restantes. Ó. O bom é que aí a gente já deixa a bazuca que acabou o míssil, né. E já libera mais espaço no inventário. Mas com essa velocidade da luz que ainda vai tá mancando aqui agora, né. Eu até arriscaria entrar nessas salas aqui pra eu tá explorando. Mas se eu morro lá, nesse estado que eu tô agora, ia ter que voltar tudo no começo. Não ia ser legal. Então é melhor salvar. Salvar não, é... É melhor usar os itens de recuperação lá pra ficar melhor. E depois a gente continua aqui a nossa busca. Se bem que vai ser chato, né. Que a gente... Mas eu acho que não vai ter uma... É... Bombas ali naquela proximidade. Já tinha em uma. Agora eu vou tá indo lá pra garagem da delegacia. Acho que lá que pode ter alguma coisa. Ai, God. Olha que demora essa mulher andando. Tá corta caminho aqui com essa... Velocidade, né. Ai, ai. Eu tô sono aqui ver essa mulher andando. Essa lerdeza com a mão na barriga. Chegamos aqui no hall principal da delegacia. Tem umas ervas azuis ali. Onde usaríamos a medalha do unicórnio pra obter a chave. Vamos ali então... Usar elas. E agora a gente não vai mais estar no estado de poison. Sim, no estado de danger. Que bosta, né. Vamos aqui então pegar alguns itens. Bom, eu posso tá entrando aqui na sala. Onde eu achei uma bomba com o Chris. Pra ver se vai ter alguma coisa com a Ada. Pode ser que não tenha nada. Mas é melhor eu... Dar uma olhada aqui já que tá perto. E bem, vamos pegar a pistola novamente. Já que tava ficando precário aqui o caso da... Da munição. E vamos deixar a bomba aqui, né. Por que fica andando com bomba? E olha, deu pra misturar todas as flechas aqui de uma vez. E... É bom tá andando aqui com ervas verdes. Se bem que eu já usei todas, né. Olha pra você ver como que com o Chris o game tá bem mais... Tá bem melhor, né. Olha só, cara. Desses itens tudo não tem nenhuma erva. É verdade. Acho que não vai ter nada. O God. Só tem armas vazias ali, cara. O negócio tá feio aqui. Não tá tão bom quanto eu imaginava. Então é melhor eu ir atrás aqui de munição. E de bombas. Eu não me recordo se eu vim nessa sala aqui com a Ada. Porque eu jogo com a Ada, depois jogo com o Chris, depois jogo com a Ada. E eu já conheço Resident Evil 2. Aí fica tudo... Nossa, fica tudo embaralhado na minha mente. Mas provavelmente eu ainda não vim aqui. Porque tem zumbis. Tá bom. Vai, deixa eu pegar a pistola. Porque eu tô gastando muita bala aqui. E pode ser que eu pareça... Oh my God. Pode ser que eu pareça um inimigo mais forte aqui. Eu precise realmente da... Ah, pode ser que eu precise de lançar flechas. Vamos ver aqui o que vai ter aqui dentro. Aqui com o Chris teve um monte de aranha. Tanto é que eu não consegui nem andar direito sem ser atacado. Mas aí eu saí esmagando algumas. Uau, olha só. Munição de pistola. Que bom, né? Que tava acabando. E as munição aqui do jogo. E a gente tava precisando de mais munição. Então vamos pegar aqui uma munição fornecida pelo Tony. Tony Arms. Que legal. Já nem cabe mais ali em um só. Oh, God. Que susto que eu tomei com essa aranha. Pena que eu pisei nela. Aqui pelo menos as aranhas não atacaram a gente. É. Atacaram, né? Só que não na mesma proporção. Com a qual tocaram o Chris. Então vamos usar bala aqui. Agora tem bala pra usar. Vamos usar todas essas balas aqui. Vamos fuzilar. Bom, foi aqui que eu encontrei a munição com o Chris. O que eu espero estar encontrando aqui, né? Com a Ada também. Oh, my God. Espero que eu não tenha inimigos mortais aqui do demônio. Ah, tem essa planta aqui que vai envenenar a gente de novo. Tô até pressentindo. Tô até meter bala aqui sem dó. Uh! Fuck! Acertou a parede. Acho que eu matei, né? Matei. O tentáculo não vai atacar a gente, né? Vamos olhar aqui nessa sala. Por favor, né? Que tem uma bomba aqui. E já que... Bom, eu tô olhando aqui, eu vou olhar no resto, né? No mesmo lugar onde eu olhei com o Chris. Vai que eu acho lá, né? Oh, my God! Achamos a bomba! Yes! Tá aí, ó. Um bom avanço. Então, possivelmente, lá na sala onde a gente pegou a primeira bomba com a Ada, é onde a gente vai estar pegando a última bomba para o Chris. Mas vamos tentar aqui encerrar aqui com a Ada, né? Ou deixar no mesmo nível do Chris. Vamos lá, então. Oh! Nossa, na cara! Na cara! Sai! Planta! Nossa, cara! Eu nunca tinha chegado tão perto dessa planta assim. E ela nem me deixou envenenado. Eu tô no Fine. Oh, my God! Aqui onde vai ter três Lickers, né? For... Deu. Ah, meu Deus. Agora ferrou, né? Oh, my God! Essa linguinha! Nossa! Ali o bicho já tava todo pulando ali. Eu sabia que não ia dar pra me matar os três com as armas que eu tava ali. Eu ia morrer. Morrer! Então, vamos... Tomar cuidado aqui e jogar com... Cuidado aqui com a Ada. Tentar chegar aqui na sala da Stars. Pra ver se... Lá a gente encontra uma bomba também. Olha o alcance do negócio. Pega o cara lá de longe. Oh, my God! Oh, my God! Estão subindo atrás de mim. Eles se levantam, depois eles... Eles caem, depois se levantam de novo. Oh, my God! Mortos vivos caminhando. Isso aí. Exterminado com sucesso, ainda tinha um aqui. Oh, my God! Oh, my fucking God! Tava vivo ainda. Morre. Eu, hein? E... Não, espero que não tenha... Ah, vai ter cachorros aqui, esse pá, né? Dammit. Vamos recarregar aqui. Etervalo de cachorro nos cachorros. Oh, deixa eu recarregar aqui pelo inventário. Pra não tá acontecendo onde eu recarregar e o cachorro voar na minha cara. Tentem atirar só depois que o cachorro der a arroznada dele. Porque daí é o momento onde a bala vai estar acertando ele. Mano, que burro que eu sou. Deixei... Tomei dois danos aqui dos cachorros à toa. Nossa senhora. Eu tô em danger. Oh, my God! Tá complicado aqui com a Ada, né? Tô sentindo que eu vou morrer aqui com ela. Legal, tô em danger. Ainda bem que tem uma salinha logo ali. Só que puta merda, cara. Agora que eu lembrei. Pra eu passar por essa salinha vai ter três leakers beta. Que é o leaker mais forte ainda. Espero que realmente tenha uma bomba aqui. Espero que realmente tenha uma bomba aqui. Essa bomba tá aqui. Mas nossos amiguinhos também estão lá fora já nos esperando. Ai, vai dar merda. Vai dar merda. Não tem como não dar merda. É inevitável, cara. Vai ter três leakers mais fortes. E eu tô no danger, cara. Vamos ver o que que eu faço aqui então, né? Vai tá perigoso. Pior que se eu volto pra um lugar tem três leakers. Pelo outro tem três, só que mais forte ainda. Então, quer saber? Eu vou tentar dar um quick save aqui. E... Deixa eu ver se eu consegui salvar aqui por cima. Eu dei uma... Tentei dar uma salvada aqui. Não tá acertando o bicho. Uou! Espero que tenha salvado aqui. Caso contrário, eu morri. Uou! Acho que eu consegui aqui. Vamos ver se é essa porta aqui mesmo. Ah, eu salvei por cima, cara. Não, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Tá bom. Então, acho que isso é o fim da linha, galera. Então, até o próximo vídeo ali. Onde eu vou estar tentando zerar aqui então com o Chris, com a Ada. Que eu acho que já faltam poucas bombas, né? Aliás. Então, é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. E fui!